Aprendi esse truque em um restaurante, costelas suculentas e deliciosas. Comece cortando 700 gramas de costelinha de porco. Em seguida, em uma frigideira em fogo médio, adicione um fio de azeite. Acrescente as costelinhas que cortamos. Tempere com uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de alho em pó, uma colher de chá de cebola em pó. Misture para agregar. E deixe fritar até dourar os dois lados. Feito isso, reserve. Agora, em outra frigideira, em fogo médio para baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga sem sal, e misture até derreter. Quando isso acontecer, acrescente 4 dentes de alho triturados. E refogue até dar uma leve dourada. Em seguida, acrescente 100 gramas de ketchup, 2 colheres de sopa de vinagre branco, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de sopa de molho shoyu, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, e misture. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo, e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Após ter feito isso em uma folha de papel alumínio, adicione 2 cebolas roxas cortadas em rodelas. Acrescente as costelinhas que fritamos. Com a ajuda de um pincel, passe o molho que preparamos por cima das costelinhas. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão, e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva, onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita, e coloque para baixar. Dobre o papel alumínio, assim como estou fazendo, Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Passe para uma frigideira em fogo médio, e deixe cozinhar por 15 minutos. Depois desse tempo, corte o papel ao meio. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva.